Na verdade, no dialbar do século XXI, surgem sinais que despertam naturalmente muita preocupação. Há um sentimento de que a democracia está a ser carcomida. Assiste-se a um recuo efetivo e a fortes ameaças. A globalização tem conduzido ao empobrecimento e compressão da classe média nos países desenvolvidos. E há o aumento das desigualdades entre e nos diferentes países. Tem havido, por outro lado, um aumento da polarização social e política. Os consensos são cada vez mais difíceis. A fragilização das instituições, que são importantes instrumentos de intermediação entre o Estado e a sociedade, e participantes destacados na formação de políticas públicas. Constata-se ainda uma manifesta incapacidade dos governos em responder à complexidade da ecologia política e às demandas e exigências dos cidadãos e da sociedade civil. Se nos países desenvolvidos, tal quadro tem possibilitar o alastramento do populismo, do nacionalismo, da xenofobia, do racismo, do repúdio a imigrantes e adubado a crise dos partidos políticos, a pregação da antipolítica e do antiliberalismo, bem como de teses negacionistas, a disseminação de fake news e do discurso do ódio nos países pobres. Lá onde as instituições são mais débeis, tem resultado em rupturas constitucionais e na assunção do poder pelos militares.